Eu juro que eu tentei achar em outro alguém o calor do seu abraço Eu juro que eu tentei fazer acontecer, mas tudo deu errado Eu juro que eu tentei fazer acontecer, mas tudo deu errado Eu juro que eu tentei fazer acontecer, mas tudo deu errado Eu juro que eu tentei fazer acontecer, mas tudo deu errado Eu juro que eu tentei fazer acontecer, mas tudo deu errado Eu escolho que você tentei fazer acontecer, mas tudo deu errado Amém. 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 Amém.